Há pouco mais de 60 dias eu perdi meu pai por Covid. E uma coisa que me marcou muito foi quando o caixão foi entrando no crematório, quando ele ia rolando naquela esteira e foi entrando, eu fui me lembrando de uma música falando que é o ciclo da vida, é o ciclo que nos move através de dor e de esperança, de amor e de felicidade até que a gente se encontre em algum lugar pelo mundo. O Centro Espírita Paulo de Tarso traz essa análise esperando que seja um bálsamo para os nossos corações. O Centro Espírita Paulo de Tarso Neste momento de imensa dor em que transborda o sentimento de impotência ante a morte repentina de um ente querido. A ação da doutrina espírita através dos inúmeros livros, peças teatrais e recentemente grandes filmes que nos mostram como outras pessoas que vivenciaram dores semelhantes as nossas e superaram o luto através de ações de amor e em alegria. O filme As Mães de Chico Xavier foi lançado no Brasil em 2011. O entendimento de que a vida continua e de que o filho está vivo foi a descoberta do casal que protagoniza o primeiro caso do filme. Essa trama inicial já coloca o espectador vivenciando uma experiência extremamente intensa. Ela coloca os pais naquele momento em que a vida dos seus filhos parece que se esvai por entre os seus dedos. Nós que temos o hábito de controlar os nossos filhos, temos a impressão falsa de que eles nos pertencem, criamos com tanto amor, com tanto carinho, ali debaixo das nossas asas. E nesse cuidado o filho vai crescendo e de repente nós percebemos com situações em que o filho já é adulto que perdemos esse controle e que na verdade nós não somos o protagonista daquela encarnação. Eles têm que vivenciar suas experiências e para os pais é muito marcante. Então nesse início do filme ele já nos coloca frente a frente com uma experiência muito forte para cada um de nós quando nós comparamos a situação dos filhos com o uso de drogas, como é o caso citado nessa parte do filme. Mas também em outros casos como a gravidez, às vezes precoce, como o casamento, às vezes o pai tentando ali escolher o casamento do filho, o divórcio, seja lá qual for a situação, é muito complicado para o pai de repente entender e vivenciar que o filho está sim passando uma fase difícil, uma experiência dolorosa. Mas qual é, então, qual é o protagonismo do pai nesse momento da vida dele? É muito interessante, Verônica, essa colocação sua, porque a gente não pode esquecer que o filme fala o tempo inteiro desse amor das mães, dessa dor que é a superação da perda dos filhos em diversas fases. E esse casal, esse primeiro casal, vivenciando essa experiência do Raul, ele vai mostrar uma coisa muito profunda, que você já falou muito bem, mas que a gente poderia resumir como sentimento de impotência. Ou seja, o quanto que a gente precisa, enquanto pais e mães, vivenciar o amor que a gente sente incondicionalmente pelos nossos filhos, aceitando as escolhas que eles vão fazendo. E é exatamente a situação dolorosa que a gente vai acompanhar na narração desse primeiro caso, porque nós vamos perceber que o luto, a perda, essa dor, ela já existia muito antes, inclusive, do Raul vir a desencarnar. E isso é uma coisa muito difícil da gente aceitar, e mais difícil é a gente imaginar que uma das maiores provas de amor que qualquer pai e mãe precisa entender, é o amor que a gente precisa ter pela vida. E existe uma chamada pelo respeito e pela escolha dos nossos filhos, que é exatamente o que a doutrina espírita vai nos dizer. Nós somos espíritos que vêm através dos corpos de outros espíritos encarnados. Então é a superação desse casal, dessa dor desses pais, diante de dois fatos, a impotência e a aceitação das escolhas. A dor, o luto, a tristeza, ela é permanente. E é essa permanência que vai pedir pra gente se superar, e é isso que Chico Xavier fazia com tanta maestria e fez com tanta amorosidade. Não tem como não pensar na evangelização, a doutrina espírita nos auxilia muito na educação dos nossos filhos. Mas mesmo assim, as coisas podem não sair como nós gostaríamos, como nós entendemos que seria o melhor pros nossos filhos, né? E nesse caso específico, há uma coisa muito bacana, que é a luta do marido em manter a família. Ele, apesar de ser muito sofrido pra ele no início, eu fiquei muito impressionada com a força dele pra resgatar a esposa da depressão. Quando a gente passa por uma experiência assim tão traumática, nossa tendência é ir pro fundo do poço. Pra gente ajudar os nossos filhos, a gente precisa estar fora do buraco. E esse marido, ele faz exatamente a parte daquele familiar que precisa se manter fora daquele buraco pra conseguir salvar a vida da mãe. Pai, ele mostra que ele não tinha, assim, muita crença em tudo isso, né? Nos momentos de dor, as pessoas precisam se unir. E foi exatamente o que esse marido fez. Ele foi e começa nesse momento, né? Em que ele busca o Chico, que ele leva a sua esposa pra conhecer o Chico Xavier. Eles recebem uma carta e essa carta faz eles perceberem, né? Que o amor pelo filho dele era permanente. Que não tinha nem o amor que eles tinham pelo filho e nem o que o filho tinha por eles. Ele era um amor que não se esgotava no falecimento do corpo físico, né? Era permanente, que não havia mudado absolutamente nada. Não, e esse é um ponto, Verônica, impressionante. E como as pessoas não percebem a importância dele. Hoje, nós estamos vivendo uma época de transição planetária. Uma percepção atual que vem fruto de várias propostas filosóficas. Buscando a recuperação de uma ideia que não é nova, mas ela está sendo recuperada. Que aquilo que realmente permanece é apenas aquilo que muda. Ou seja, é a transitoriedade dos eventos e das sucessões da vida que se transforma numa verdade. E se você olhar pra nossa natureza, ela tem um sentido. Ou seja, a cada dia que a gente passa, a gente se transforma. A verdade está naquilo que não muda. E o que não mudou ali. E o que não mudava. E que era o laço que recuperava a maioria absoluta das mães dos seus estados de depressão. É a percepção de que não interessa o que aconteça. Mas o amor permanece. O elo de amor da mãe pro filho não acaba nunca. E o que ela descobre é que o filho também não mudou nenhum pinguinho do amor que ele sentia por ela. Essa verdade que o mundo se agarra e que baseado nela construímos tantas teorias materialistas, ela não existe. A verdade não está nessa transitoriedade, embora ela exista. A verdade está naquela coisa permanente que é o amor. Nós evoluímos, é claro. Nós nos transformamos a cada dia. Nós aprendemos a cada encarnação. Mas apesar de todas essas transformações que fazem parte da nossa evolução, é preciso que a gente entenda que há o permanente. E o permanente é o amor. E olha que maravilha. A importância que a gente dá do consolo, do acolhimento que era feito nesse momento, mas sobretudo da revolução filosófica, da revolução da forma de pensar. Porque essa é a lei divina. A lei divina é a lei da nossa evolução em direção ao amor. Não é à toa que Jesus nos ensina a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que vivência mais bonita dessas cartas que não explicar de uma maneira pragmática onde está o equívoco de acreditar na morte como um fim e onde está a verdade que modifica cada ser humano na percepção do amor que é permanente. Né, Belinda? É interessantíssimo esse assunto e ele às vezes parece uma coisa muito distante da gente, né? Às vezes nós temos a impressão de que as cartas do Chico são quase fictícias, porque a gente ouve falar, assiste lá no filme, e isso não é verdade. As cartas do Chico, eles são uma prova contundente de que o espírito não morre. Davam detalhes de fatos ocorridos no instante da morte, né? Que conseguiram, inclusive, defesas em tribunal. A história de um querido companheiro nosso, Paulo Passamani. Eu me lembrei da passagem que Paulo teve na vida dele, que foi extremamente parecida com os fatos narrados no filme. Então nós fomos até o Paulo Passamani, conversamos com ele, e ele foi, assim, de uma generosidade, compartilhou a sua história de uma forma tão intensa e tão linda, a história da carta que ele recebeu da Larissa, da Larissa Passamani, sua filha. E nos deixou, assim, tão emocionados que nós optamos por transformar esse assunto numa matéria do Estrada de Damasco. Então, se você está gostando do tema, se você tem interesse, nós temos aqui no centro um caso real. Alguém que recebeu uma carta. Essa carta, inclusive, a família fez uma separata na época e entregou essa separata. Nós colocamos isso tudo aí na matéria do Estrada de Damasco. Então, a gente, às vezes, entende a mediunidade como algo muito longe, como algo fora da nossa realidade. Hoje em dia, às vezes, as pessoas ficam procurando materializações, efeitos físicos, mesas girantes. E a gente pensa, bom, é nesse momento que nós estamos, no trabalho mediúnico, milhares de psicografias que citavam o endereço, o nome de vizinho, o nome do cachorro, o nome da bisavó que já desencarnou, o nome de uma tia. N são os casos em que se comenta que nenhuma das pessoas que estavam ali sabia da existência daquele parente. E aí, depois da carta, vai, procura uma mãe, mostra quem que é esse, quem que é aquele, e aí descobre, né, ah, isso aqui é o tio fulano que ela está citando. E a pessoa vai e descreve na carta a situação que aquele tio passou, e ninguém da família nem sabia, você vai ter que revirar a história para descobrir. São provas que os Espíritos nos trazem. A mediunidade do Chico não está mais aqui, ainda temos grandes médiuns, mas é claro que esse ponto nós não temos mais. como que essas cartas foram parar nas telas do cinema. O responsável, na verdade, por essa entrada do Brasil no cinema transcendental, não vou dar spoiler não, só por que, gente? Porque ele concedeu uma entrevista exclusiva ao Estrada de Damasco. Então nós ficamos super felizes em apresentar a vocês. Luiz Eduardo Girão, empresário, um dos fundadores da Associação Estação da Luz, é uma ONG que tem um trabalho muito interessante, que atua com a Estação Luz, que é produtora dos filmes, é vice-presidente do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, que é exatamente o movimento do Brasil sem aborto, e hoje é senador da República pelo estado do Ceará. E vamos, nesse momento, então, assistir a entrevista que Luiz Eduardo Girão concedeu à Estrada de Damasco. O meu caminho de Damasco ocorreu há cerca de 25 anos atrás, a partir de uma síndrome do pânico, e foi aí que eu redesenhei minha vida, através da dor. Ou você chega no Espiritismo pelo amor ou pela dor, né? E pra mim, como tá lá, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, né? E pra mim, naquela época, não se sabia o que era a questão da síndrome do pânico, e pra mim foi um presente que Deus me deu pra corrigir os rumos da minha vida, que estavam totalmente arregados ao poder, ao dinheiro, né? E deixando família em quinto lugar, os amigos em sexto lugar, tava a inversão de valores em minha vida, tava afastado de Deus. E essa doença, ela foi, assim, um despertar espiritual. A partir desse momento, eu descobri um livro chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Brian Vaz, né? Um psiquiatra americano que pesquisou e, assim, avançou muito na comprovação da reencarnação, né? Então, quando eu chego nesse momento a me despertar pra espiritualidade, eu conheço a obra de Chico Xavier, através de uma peça de teatro em São Paulo. E isso, pra mim, foi muito marcante, porque fazia muito tempo que eu não me emocionava. E nessa peça, que não tinha nenhum ator conhecido, ator da grande mídia, pelo exemplo do Chico, pela mensagem de redenção, de amor, de perdão, eu me rendia ali, chorei muito e disse, olha, eu tenho que levar essa peça pro Brasil. Primeiro pro meu estado, o Ceará, e depois queria levar esse sentimento de esperança, de conforto espiritual, porque muita gente passa o que eu tô passando na época, né? E eu queria levar isso pras pessoas. Então, foi aí que nós levamos a peça pra Fortaleza. Foi o maior sucesso de quase 90 anos do Teatro Zagalancar. Tivemos que fazer sessões, estudo beneficente. E depois nós resolvemos fazer a mostra brasileira de teatro transcendental. Então, é o maior evento beneficente do Ceará. Quando chegou na oitava edição, mais ou menos, se eu não me engano, sétima edição, eu tava recebendo lá em Fortaleza o Carlos Vereza, que iria fazer um papel numa peça chamada Os Mensageiros da Paz. E a gente conversando, e falando sobre o doutor Bezerra de Menezes, essa coisa toda, e aí me veio um estado de, poxa, se a gente faz peças de teatro, produz peças de teatro que impactam ali no evento, 10 mil pessoas, por exemplo, imagina se a gente fizesse um filme. Isso iria impactar muito mais pessoas, porque ia perder o controle, ia pro cinema, iria depois pro DVD, depois iria pras plataformas, Netflix, essa coisa toda. E esse sonho, o Vereza na hora disse, olha, pois se fizer o doutor Bezerra de Menezes, eu quero me voluntariar aqui pra fazer o papel dele. Eu disse, poxa, tem tudo a ver. E nós fizemos o filme, que lançamos em 2008, o filme Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito, pela Fox, que eu jamais esperava que a gente ia ter a adesão da Fox, a adesão do Globo Filmes, que ajudou ali na promoção. E contra todas as expectativas, o filme conseguiu um recurso muito pequeno pro cinema, era um docudrama, a gente conseguiu chegar aí a meio milhão de espectadores no Brasil, graças à mobilização dos espíritas brasileiros, que naquela época não tinham WhatsApp. Naquela época era por e-mail, que chamavam uns aos outros pra ir pro cinema. Então, foi uma surpresa fantástica, que despertou o interesse de outros produtores e também de exibidores de cinema, para que outros filmes espíritas fossem produzidos. Aí veio o filme do Chico Xavier com aquele grande elenco, Cristiane Torloni, Tony Ramos, Angelo Antônio, um grande elenco, que foi feito pelo Daniel Filho, dirigido pelo Daniel Filho, uma produção da Globo, nós entramos com a parte da produção, ajudando financeiramente, e o filme foi o grande impacto no cinema brasileiro. O Dr. Bezerra de Menezes, como sempre, abriu a fresta para que outras produções viessem do Espiritismo, que eu acho que impactou na vida de milhões de pessoas. Então, assim, gratidão a Deus por todas as minhas limitações, imperfeições, ter sido um instrumento, e nós trabalhamos ali no limite das nossas forças para que ocorresse isso, e graças a Deus, Deus multiplicou, como sempre. Uma coisa que me chamou a atenção é que normalmente os filmes saem dos livros. Como é que foi isso? O senhor teve a ideia? Como é que o senhor saiu essa história das mães? Eu tenho que reconhecer o grande apoio que nós tivemos de cineastas, o Glauber Filho, que eu conheço desde a infância, que é cearense, com o apoio de muita gente que nos ajudou para que esse filme foi um trabalho de várias mãos. A Federação Espírita Brasileira que apoiou, os centros espíritas do Brasil inteiro, foi um negócio muito bonito que aconteceu. Então, a partir do Dr. Bezerra vieram todos esses outros filmes, e, especialmente, aqui é o livro dos bastidores do filme As Mães de Chico Xavier, que, para mim, juntamente com o filme do Divaldo, mais recente, do ano passado, são os filmes que mais tocaram o meu coração. Esse filme As Mães de Chico Xavier nós produzimos no Ceará. E, assim, foi um filme feito com muito amor, a partir de psicografias, de psicografias que ocorreram do Chico Xavier, histórias reais que ocorreram, que eu tive a oportunidade de conhecer. Por exemplo, essa semana mesmo eu tive com a Célia Diniz, e o caso dela com o filho Rangel, que caiu da bicicleta e bateu a cabeça e depois veio a desencarnar. Tive com a Célia agora, virou minha amiga, né? A gente ficou numa relação muito estreita. Ela que é uma grande palestrante hoje, dá palestra no Brasil, no mundo todo, virtualmente agora, contando a história de superação. Porque ela, como mãe, além do Rangel, que desencarnou por quatro anos de idade, que teve a psicografia do Chico, porque ela convivia com o Chico, na terra natal do Chico Xavier, que é Pedro Leopoldo, e a gente mostra isso no filme um pouco, ela também perdeu uma outra filha já adulta, na fase adulta, por dengue. Agora, recentemente. Então, ela é uma... e está lá, feliz, alegre, com o filho, né? Ao que tudo indica, o filho Rangel, que tinha desencarnado, já reencarnou, ela sabe, né? Já recebeu informações e já... até contato tem, né? Então, assim, é muito lindo, né? Que a vida continua, isso é algo que realmente justifica, tem a luz da razão, né? A doutrina espírita é muito isso, né? É ciência, filosofia, com consequências religiosas, né? É um tripé, e com muita lógica, e por isso convence, é a fé raciocinada. E esse livro aqui, que é dos batidores do filme, né? Mostrando as histórias reais que inspiraram o filme, foi a produção da estação Luiz Filmes, que a gente pôde trabalhar, colaborar, e que também levou muita emoção, muito conforto, para pessoas que, entre aspas, perderam a vida, e a vida continua, né? E esse filme, ele toca muito a alma, já foi traduzido para outras línguas, né? É um filme que está hoje no Netflix, né? E que tem levado uma mensagem, a partir de um jornalista, até o que faz o papel, Caio Blanc, o papel do Marcel Soto Maior, que eu conversei pessoalmente na época da produção, na época que estávamos contratando, antes mesmo de contratar os atores e tudo, os diretores, né? Esse livro aqui é do Saulo Gomes, o repórter do Chico Xavier, mas, na época, o repórter que inspirou a gente a fazer esse filme foi o Marcel Soto Maior, com base naquela, por trás do véu de Isis, que é um livro, né? de investigação jornalística sobre a psicografia. Então, a partir desse livro, a gente fez a inspiração com as cartas do Chico Xavier. Então, ele, Marcel Soto Maior, que teve contato com o Chico, pediu para fazer a biografia dele, foi autorizado pelo alto, né? É muito bonito, isso é mostrado no filme, né? E o Marcel, que hoje, antes ele era ateu, e com tudo que ele viu na convivência com o Chico, fazendo a reportagem, fazendo a biografia, ele, hoje, é uma pessoa muito espiritualizada, que também eu gosto, e é, inclusive, meu padrinho de casamento, o Marcel Soto Maior. Então, eu acho muito bonito isso aqui. Só existe algo mais marcante do que perder um filho. Descobrir que ele continua vivo. Isso é muito, muito, leva um conforto. E sabendo que, nós todos que perdemos, né, entes queridos, né, minha mãe, já partiu, muitos amigos, pessoas próximas, não um filho, que é uma dor, que todos falam que é muito maior, e que a gente se solidariza com as pessoas que perderam, né, que na verdade não perderam, né, que foi uma missão cumprida naquele momento, mas que o reencontro é questão de tempo, né, o reencontro é questão de tempo. E quando a gente dorme à noite, a gente se encontra. Então, ele se desliga ali no momento do sono, o corpo fica na cama e o nosso espírito que nunca dorme vai e encontra com os nossos entes queridos, com a faixa vibratória do amor. É o amor que nos liga. Então, esse filme que eu recomendo, super recomendo a vocês, não porque de alguma forma eu ajudei a fazer, né, mas é porque é um filme que realmente teve muito talento dos atores, o diretor, né, foi um filme muito inspirado no alto, né, assim, momentos, inclusive, de sinais muito fortes no set de gravação, tem algumas passagens, que mostram isso no YouTube, entrevistas com alguns, com o diretor, com atores que levaram esse filme para chegar onde ele chegou. A nossa gratidão ao querido Luiz Eduardo Girão por ter trazido as telas de cinema, a doutrina espírita, por ter aberto esse mundo maravilhoso que foi o pontapé inicial dado lá, né, no filme Bezerra de Menezes que nós ouvimos na sua entrevista, essa história fantástica e é muito legal a gente cominecer, como tudo começou. Então, o nosso agradecimento, não só pela gentileza da entrevista, mas, acima de tudo, pela criação da estação Luiz Filmes, que é a grande responsável por tudo isso. Também, a gente observar na sua fala o susto, né, quando a Fox Filmes demonstra o interesse pelo tema. Mas, a gente, parando para pensar bem, a gente entende que é um tema de interesse de todos. estamos com sede de conhecimento da doutrina espírita e nada melhor para essa divulgação do que que ela chegasse às telas de cinema. Somos muito gratos. E, nesse instante, a gente vê a abertura para todo o cinema transcendental, né, a gente olha essa carência de espiritualidade nas nossas vidas. e é cumprido com os filmes que trazem livros para as telas, né, como Nosso Lar, isso aí, que não é produção da Estação Luz, mas que todo esse movimento iniciou lá no Bezerra de Menezes. Uma surpresa muito boa que tivemos ao fazer essa entrevista foi verificar a proximidade que gerou com Célia Diniz, a verdadeira identidade da segunda mãe do filme. Nessa história, ela compartilha com muito carinho o desencarno do seu filhinho Théo. E, quando nós assistimos e somos impactados por todo o processo que a Célia vivenciou, nos traz aí um aprendizado enorme que é exatamente o caso do luto de uma mãe espírita, né, Cláudia? Realmente, Verônica, esse é um ponto muito delicado e muito importante que a gente, às vezes, não entende, que é a luta que a gente precisa empreender para não sucumbir nem à revolta contra Deus, nem à revolta contra a vida, quando a gente experimenta o sentimento de perda de um ente querido. E essa é uma realidade que muitos trabalhadores espíritas, que nós, como espíritas, às vezes, nos confundimos e entramos em situações que não precisariam acontecer. No final de 2019, o meu irmão desencarnou de uma maneira muito violenta e meu pai desencarnou quatro meses depois também numa situação violenta. E isso foi uma situação muito intensa que eu pude entender profundamente a diferença que o entendimento e a vivência da doutrina espírita nos trazem. Eu vivenciei uma dor muito grande, uma tristeza profunda e essa vivência, essa tristeza, são tristezas reais. A dor, o choro, a tristeza de ver no velório do meu irmão, o meu pai, a minha mãe, vivenciando a despedida de um filho. E no caso do meu pai, foi particularmente mais doloroso porque o meu pai, enquanto encarnado, ele não tinha nenhum tipo de religião. Pelo contrário, ele expressava pensamentos muito materialistas. E eu me lembro que no velório do meu irmão, eu vivenciava a minha dor e observava o meu pai entrando num processo de desgaste e de desespero profundo. E logo depois nós nos esforçamos para conversar com ele e eu entendi a vivência da doutrina espírita que consola, que abraça e nos segura na vida, entendendo o que é esse ciclo da vida. E eu vi o meu pai nos quatro meses que foram o intervalo entre o enterro do meu irmão e o seu desencarne, ele entrando paulatinamente na depressão. Por mais esforços que a gente tivesse e o como faz diferença a gente entender o que é a vida, qual é o sentido da vida, o que nós estamos fazendo aqui, como é que a doutrina espírita nos abraça. Mas isso não significa que eu não chorei. Chorei, choro, claro que quando meu pai desencarnou eu também chorei profundamente, mas mais uma vez eu senti o abraço que a doutrina espírita, que o consolo da compreensão da vida e do amor trazem à nossa volta. E é isso, Verônica, que eu acho que é um dos grandes diferenciais que a gente encontra na doutrina espírita. Com certeza, Cláudia, eu imagino a situação e essa superação que traz e nós observamos isso dentro da ideia do pensamento religioso que é muito forte, essa crença na vida após a morte. Aliás, Jesus veio para tirar a pedra da frente do sepulcro, ele veio para nos mostrar que há muitas moradas na casa do nosso pai e que nós não sucumbiríamos. E temos aqui na nossa casa mais um depoimento que demonstra de uma forma muito impressionante tudo isso que a gente está falando. Andréa Monson é mãe de um dos nossos alunos da evangelização e ela compartilha conosco nesse instante a superação que ela ainda está vivenciando da ida da partida do seu pai apenas dois meses passados pelo Covid. Vamos ouvir, Andréa. Eu falo sempre que a gente não está preparado para a morte. Nenhum de nós. Eu sou espírita, eu sou médica e quando meu pai nos deixou não tem esse papo de ser espírita, de ser médica. eu lembro que até uma pessoa de um centro espírita falou para mim ah, mas você não pode estar chorando assim ou você não pode estar com essa dor toda porque você é espírita e você sabe que continua a vida e aí eu falei para a pessoa olha, são duas coisas diferentes, né? A minha dor não acaba porque eu sou espírita e muito menos porque eu sou médica. chorar é inevitável sentir falta é inevitável e como médica também algumas pessoas vieram me perguntar sobre essa minha como é que eu lidei com esses 20 dias que meu pai ficou na UTI é uma sensação angustiante nesse caso porque o Covid nos tirou essa possibilidade da gente estar ali então é uma situação talvez até um pouco a gente se sente um pouco incapaz, né? Meu pai e minha mãe foram para a UTI estavam na UTI juntos quando meu pai desencarnou um dia antes dele desencarnar ela foi para a UTI também mal ela também ficou mal e foi para a UTI então ela estar na UTI claro que foi uma angústia para todos nós teve uma hora que eu pensei eu falei pronto, vamos dois e agora? Por outro lado a minha mãe pôde estar ali do lado do meu pai ela contou que fez moração por ele e se sentiu muito conectada a ele conversou com ele no pensamento dela eles não estavam se vendo obviamente cada um num ponto da UTI tão bom aquilo fez tão bem para ela estar ali naquele momento e ela não sabia que aquele momento que ela fez a sua oração foi a hora que ele fez o desligamento então ela poder estar ali do lado e poder se despedir de uma forma até mais digna que a nossa coisas que pareciam tão desesperadoras às vezes são para o melhor quando meu pai ficou doente ele não sabia que estava com Covid pediu a ajuda do meu irmão meu irmão pegou o Covid dele no dia que meu pai desencarnou foi o dia que meu irmão saiu do isolamento dele e o meu irmão por ter pego Covid por estar saindo do isolamento ele pôde entrar na UTI de Covid e contar para minha mãe coisa que eu não poderia fazer porque eu não estava não tinha tido Covid até nisso a coisa foi perfeita e vai ter hora que a gente vai chorar muito e vai ter hora que a gente vai estar bem com a gente mesmo também para tocar a nossa vida uns vão outros ficam e a gente que fica tem que fazer bom uso do que ficou muito obrigada Andréia pelo seu depoimento realmente é emocionante observar como é que está sendo esse processo de luto como é que está sendo o esforço para a superação de qualquer sentimento possível que pudesse ter de revolta e esse é o esforço que a gente reconhece no verdadeiro espírita naquele que realmente quer se transformar a cada dia existe a dor sim mas olha a beleza que ela pôde ver onde outras pessoas só haveriam tragédia a possibilidade de conexão que nós temos hoje encarnados com a espiritualidade superior que se aproxima de cada um de nós no momento do nosso desencarno nós percebemos tanto nos atendimentos na casa quanto na nossa vida cotidiana algo que acontece no filme na vivência do pai do Tel ele é o Guilherme vivido pelo ator Joelson Medeiros e é até interessante aqui abrir um parênteses que o pai do Tel que na vida real não viveu esse processo isso foi uma adaptação do cinema para tratar de um assunto que é extremamente recorrente o nosso processo de culpa nesse momento porque a gente percebe que a mãe ela tinha sim a tranquilidade da doutrina espírita ela tinha a tranquilidade de saber que aquela experiência era uma experiência que a família precisaria passar ok mas uma coisa que chama muita atenção da gente é que ela estava se dedicando integralmente ao filho naquele momento e isso torna essa passagem muito mais tranquila o pai ao contrário estava numa fase completamente afastada da família afastada da esposa e ele entra ali numa espiral de culpa pelo tempo que ele não estava dedicado e a carta ela vem muito mais direcionada ao pai para que ele fizesse essa descoberta efetiva que a mãe já possuía através da doutrina com relação à vida após a morte e ao consolo que todas essas cartas que Chico fornecia traziam as pessoas é muito impressionante pensar em você chegar para conversar com Chico Xavier e ele virar para você e perguntar se você já havia agradecido a Babá comenta um pouco para a gente essa parte da narrativa do filme que nos traz um aprendizado muito especial Chico Xavier fala assim e aí você já agradeceu a sua Babá e o processo que levou ao desencadeamento do desencarne do Theo teve a ver com um acidente envolvendo a Babá e ela fala então eu já perdoei mas agradecer não Chico e aí o Chico fala assim pois você devia minha querida porque você teria sido capaz de superar a culpa se a queda tivesse sido nos seus braços a culpa é um processo terrível que come a gente por dentro e a providência divina no caso da Elisa se mostrou no fato de que aquele desencarne deveria acontecer independente de qualquer coisa deveria ser de uma maneira acidental nós temos o hábito de achar que nós temos o controle de tudo de que nós como mães porque os nossos filhos são pequenininhos eles mamam o nosso seio a gente sabe pela respiração de cada filho nosso se está bem se não está e o que esse filme principalmente essa vivência vem nos mostrar é que nós precisamos acima de qualquer coisa entendermos a providência e a amorosidade divina isso é uma constante universal aceitar toda a amorosidade e toda a sabedoria divina que acontece na nossa vida então essa mãe a Elisa ela mostra pra gente níveis e níveis de superação e como que por ser espíritas determinadas frases determinados questionamentos bem colocados com muita amorosidade no caso foi por Chico Xavier pela palavra e pela amorosidade incondicional que fez com que ela despertasse pra um entendimento maior ainda a aceitação da vontade divina e isso é um grande aprendizado do amor se nós estamos aqui pra aprender a amar que maneira mais linda de aprendermos a amar a Deus de todas as formas de todo o nosso entendimento como ele foi maravilhosamente bondoso ao apesar de toda a vivência dolorosa que ela precisaria passar ele ainda teve aquela mão amorosa de tirar uma coisa que ela não precisaria que é uma luta maior contra uma possibilidade de culpa que ela não carregava essa personagem é muito significativa pro enredo do filme porque ela também ensina esse amor do ação da maternidade pra professora do filho é muito bonita emocionante e amorosa a explicação que ela dá quando é questionada pela professora do Theo de como ela consegue ter tanta coragem pra ser mãe apesar da dor que está sentindo naquele momento e se a gente pensar bem essa é a grande lição que temos que aprender nesse mundo aprender a amar e nada mais intenso pra nossa realidade do que o desafio da maternidade pra aprender isso ali sentado naquele banco a moça grávida a mãe do Theo não sabia disso então a Lara que é professora dele naquele instante ela achando que ia ter uma grande coragem pra fazer o procedimento do aborto e a Elisa então traz a visão de que é uma grande coragem a gente lutar e aprender a amar aquele ser e viver aquilo da maneira mais completa possível acho uma cena belíssima nessa experiência que nós somos chamados a aprender a amar alguém mais do que a nós mesmos então é uma coisa que a Lara ainda não consegue entender nós só conseguimos entender vivenciando a gestação vivenciando a chegada da criança cada momento e a gestação nem sempre é a gestação biológica às vezes a espera na fila da adoção às vezes a conversa do casal das pessoas das duas pessoas que resolvem criar uma criança e esse tempo todo nós estamos gestando esse amor nós estamos iniciando esse trabalho que é a formação ou a ampliação da família fragmento dessa vivência conjunta como mãe que faz com que ela possa experimentar as maiores e os mais intensos momentos de felicidade da sua vida e nós que temos filhos nós entendemos bem esse momento do filme nós olhamos e não conseguimos imaginar que haja algo que nos faça mais felizes inclusive é o que vem nos trazendo constantemente as mães que tem a coragem de enfrentar a gestação da criança anicéfala e os seus depoimentos são maravilhosos mostrando mostrando que às vezes tem oportunidade de conviver com a criança uma, duas semanas às vezes alguns anos porque nós ainda não temos essa comprovação ainda do tempo em que esse bebê vai ter aqui conosco mas todas que superam isso relatam essa mesma felicidade que cada dia cada dia da gestação às vezes a gestação não se completa mas essa vivência amorosa que nós temos ela é tão marcante e ela precisa superar a tristeza desse momento então de separação temporária e esses são temas muito importantes e essa personagem a Lara que é vivida pela atriz Taina Miller ela traz pra gente que é uma discussão atual entre liberdade e felicidade que a nossa sociedade moderna em busca de avanços de conquistas de liberdades de igualdades ela tem confundido e ela tem misturado liberdade e felicidade com falta de coragem e de amorosidade e no entanto a gente percebe que essa vontade de alcançar novos pensamentos muito do que aquilo que a espiritualidade traz sobre essa dificuldade que foi associar esse problema que foi associar essas conquistas com uma filosofia materialista e existencialista que traz pra vivência cotidiana tudo aquilo que é de fato verdade enquanto felicidade e isso é um problema muito sério é isso que quando a gente recupera aquilo que a gente estava falando sobre a primeira personagem sobre o amor permanente sobre o imutável amor e sobre a falsidade da imutável morte isso tudo é fruto dessa filosofia que às vezes a gente se perde e que a nossa juventude hoje se vê impregnada nisso é muito fácil a gente associar felicidade e coragem com esportes radicais que na verdade são até inconsequentes você pensa bem eu sou muito livre sou muito feliz porque eu empreendo determinadas atividades que beiram a loucura porque você desafia o medo de uma maneira completamente insana o medo existe na natureza humana porque é um fator de proteção desafiar o medo é uma coisa natural mas com suas determinadas limitações e a gente inverteu tudo a gente decidiu enfrentar o medo pra se jogar de um pinhasco e a gente não enfrenta o medo com a coragem amorosa pra aceitar a entrada na vida de um outro ser a gente inverteu todas as coisas então quando a gente coloca a aceitação da doutrina espírita quando a gente traz o que a doutrina espírita coloca pra gente como sendo a vida na sua realidade o objetivo maior de todas as grandes religiões que é o amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo a si mesmo é claro que foi Jesus que sintetizou isso mas essa lei de amar ao próximo de fazer aquilo que você quer que seja feito pra você ela tá perene em todas as grandes os grandes líderes mundiais que trouxeram isso e nas mais diversas religiões mas quando a gente traz isso pra nossa convivência a maternidade se torna uma questão tão grandiosa mas tão magnífica que a gente volta pra essa discussão verdadeira escuta coragem é aprender a amar coragem e felicidade é aquilo que a gente vivencia quando a gente aceita um grande desafio e quando a gente pega aquele aquele nenenzinho no colo e abre o seu coração e você quer que o mundo pare pra ver o seu nenenzinho que tá no seu colo você quer que ele pare o mundo para olha quem chegou aqui olha que presente divino isso é coragem isso é enfrentar o medo isso é desafiar e conseguir conquistar aquilo que a gente tem pra vida e é exatamente essa que eu acho que é a grande é uma discussão que aparece ali principalmente quando entra em cena o namorado né vivenciado pelo ator Gustavo Falcão que é o Santiago é um menino também dessa geração perdida né uma geração confusa que não sabe direito onde tá indo e foge diante de um primeiro de um primeiro desafio ele sai correndo ou seja onde está a coragem o que que é felicidade o que que é coragem então o esse abraçar né esse aconchego que esse filme traz ele mostra um outro olhar coragem pra amar porque o nosso desafio nessa vida é crescer assim crescer se você teve o privilégio de nascer com o corpo feminino e ter a possibilidade de ser capaz de gerar um filho e ele vem na naquele momento tenha a coragem de aprender a amar esse é o grande desafio da gente aprenda e aceite o desafio de crescer com os maiores aumentos de felicidade da sua vida que serão com seu filho no colo ambos nessa cena transparecem a caracterização dos atuais egressos das universidades que são produtos de uma educação superior alimentada pelo pensamento dos filósofos que acreditam na morte como sendo o sentido da vida eles se tornam facilmente imediatistas e materialistas as suas discussões costumam estar baseadas no ceticismo exagerado e desproporcional classificando os apelos de sacrifício e amor ao próximo na categoria de deboche e da ignorância o aprendizado do amor é o aprendizado para a felicidade e embora todos busquemos a felicidade descobrimos que é difícil aprender a amar porque na maior parte das vezes o que chamamos de amor é apenas uma expressão de egoísmo muito lindo tudo isso e nós não podemos nos esquecer do que Kardec nos traz no evangelho segundo o espiritismo no capítulo 11 o capítulo que nos ensina que devemos e precisamos amar ao próximo como a nós mesmos nesse capítulo no item 11 Kardec com muita propriedade traz a questão do egoísmo o egoísmo como grande chaga da humanidade como que nos traz o atraso impede a transição planetária nessa etapa em que vivemos e que precisamos sair das nossas caixinhas precisamos ter mais coragem para enfrentar situações e essa coragem ela é trazida no item 11 como a grande forma de superar esse nosso egoísmo quando nós olhamos lá no livro dos espíritos que nós não conseguimos perceber a bondade na humanidade nós não conseguimos perceber a força do bem porque aqueles que se entendem já como seguidores do Cristo aqueles que se entendem como estando do lado das pessoas bondosas elas são tímidas daí nós vemos a importância da coragem para superar esse nosso egoísmo egoísmo sim egoísmo de trancarmos só para nós esses ensinamentos tão lindos de vivermos a vida voltados só para as nossas famílias de pensarmos nos nossos problemas de imaginarmos nessa fase tão difícil em que a humanidade está passando sem pensar por exemplo que essa pandemia foi enviada para cada um de nós para que nós nos colocássemos exatamente no outro lado da moeda eu não sou grupo de risco meus filhos não são mas eu tenho um vizinho que a sua mãezinha é eu tenho uma pessoa lá o porteiro do meu prédio que o seu pai pode ser atingido e aí nós começamos a observar a amorosidade nos envolvendo e vamos reconhecer nessa coragem de enfrentarmos os problemas como a verdadeira prática da caridade observando que às vezes é simples eu pegar uma cesta básica e entregar mas como é difícil eu ter coragem de assumir uma postura cristã diante dos desafios cotidianos como é difícil eu me posicionar como nos mostra no item 12 mostrando que o caminho para essa superação é a prática da caridade é a prática cotidiana é a prática diária é a nossa mudança íntima como é difícil tudo isso no nosso dia a dia e pensando nisso o Paulo de Tarso montou durante toda a pandemia desde a primeira semana uma série de eventos de reuniões de possibilidades que nos permitissem nos manter conectados aos espíritos superiores que nos permitissem minimizar a nossa tristeza a nossa depressão mas que também permitissem a prática da caridade que permitissem que nós exercêssemos essa nossa obrigação e aprendermos a ser ainda mais corajosos a compartilhar isso com as pessoas então o Paulo de Tarso trouxe o passe virtual para nos fortalecer trouxe o tratamento espiritual à distância também para atender as questões de saúde de tratamento essa ligação tão profunda com o mundo espiritual mas desde o início ele manteve todas as suas reuniões funcionando online ele teve a preocupação de retomar logo com a evangelização para que as nossas crianças também mantivessem essa ligação consagrada essa ligação com os conteúdos de caridade de envolvimento com as outras pessoas e criou nesse meio tempo também um grupo de orações porque nós vemos que quanto mais nós nos entregamos ao outro mais nós melhoramos a nossa situação a ideia do grupo de orações não é que nós fiquemos ali então orando pelos nossos problemas claro que esse momento existe na oração mas é acima de tudo que durante essa época tão difícil da humanidade nós designássemos alguns minutos do nosso dia para orar pelo outro e nós vamos ouvir um depoimento lindo da Ana Kilsson que é trabalhadora da nossa casa essa pandemia que alterou tão drasticamente as nossas rotinas ela também nos trouxe oportunidades de aprendizado e uma delas foi poder participar de um grupo de orações por conta das atividades presenciais do nosso grupo mediúnico terem sido paralisadas eu fui percebendo que eu fui acumulando uma energia e que estava me causando angústia e o Centro Espírita Paulo de Tarso ofereceu essa oportunidade de participar do grupo de orações Maria de Nazaré e isso para mim foi muito importante porque poder usar essa energia mental que eu estava acumulando em prol do restabelecimento da saúde de pessoas que eu sequer conhecia tem sido muito gratificante isso foi me trazendo uma paz como retorno que é uma sensação indescritível e na medida que eu fui praticando foi se tornando um hábito e foi ficando tão forte que hoje em dia eu não consigo passar um dia sem destinar uns momentos desse dia pedindo pelas pessoas que vêm no grupo de oração tem sido uma experiência muito boa e é muito compensador e eu recomendo para todo mundo agradecemos a Ana esse depoimento lindo que mostra o esforço de fazer a sua parte na transformação ativa do amor em ações de caridade o oposto do amor que a gente vê muitas vezes como ódio nada mais é do que uma pessoa nos pedindo ajuda o amor é caridade é a doação é a sublimação que nós precisamos exercer sobre as nossas más inclinações o amor sublimado no exercício da mais pura e abençoada caridade é algo tão importante tão valioso que nós teríamos aqui no centro inúmeras histórias de transformação de dor em doação para contar para todos vocês Dona Graça nossa querida amiga responsável pelas textas básicas do Paulo de Tarso com muito amor no seu coração compartilha conosco algumas passagens da sua vivência pessoal o médico sentava na cama e explicava para ele como seria as cirurgias e ali ele dava a mãozinha saia então acho que ele me ensinou a importância de ser mãe e quando veio o desencarne dele eu não era espírita e aí o padre simplesmente me disse minha filha eu não tenho nada para te dizer pensei comigo a dor é minha tinha momentos por exemplo aniversário quando ele fez 15 anos se ele estivesse aqui resolveram fazer uma missa e aí no final da missa eu distribuí entre os amigos um texto que era para ter a lembrança dele na hora que orasse chegava próximo aniversário eu falava assim então vamos comprar bolas fomos eu e meu marido na rua viemos com aquele saco de bola rua fora e aí eu olhava as crianças eu lembro de um menino que estava numa sacada eu acho que ele tinha uns 8 anos por aí e ele estava tão assim batendo palmas tão feliz quando viu aquele monte de bola e aí nós pegamos a bola e jogamos para ele e aquela alegria dele era a minha alegria a alegria que eu passei com meu filho no aniversário dele em janeiro aí eu sempre compro uma lembrancinha para distribuir entre essas crianças e aí eu vejo a alegria daquelas crianças é como se ele estivesse chegando e brincando junto às vezes lembrar ou chorar faz parte ou sentar e rir das coisas que ele fazia saber da outra vida foi assim uma coisa espetacular eu hoje falo com ele como se aqui ele estivesse saudade sim porque nós temos saudade de quem viaja tenho essa gratidão no meu coração por ter tido essa oportunidade de ter convivido com ele lindo esse depoimento não é? como é gostoso nós podermos aprender com a experiência dos outros e por isso nós agradecemos a dona graça e agradecemos a todos que nos auxiliaram na composição desse vídeo agradecemos com muito carinho para que cada um se sinta envolvido e agradecemos a você que com tanto amor abriu a sua casa para ouvir o nosso trabalho esperamos que essa amorosidade envolva cada minuto cada segundo de nossas vidas e assim vamos entender a grandiosidade da missão do nosso querido Chico muito bonito perceber como a prática da caridade em diversos níveis pode trazer realmente um estado de felicidade duradoura e contribuir para alcançarmos o estágio de amor ao próximo isso lembra exatamente o que o Chico recomendava às mães aprender a amar é acima de tudo aprender a se doar e as experiências que tivemos temos ou teremos ao lado dos nossos entes queridos são aquelas que Deus coloca para nós como as mais seguras e frutíferas para o nosso desenvolvimento o aprendizado do amor possui suas dores porque nos pede que abramos mão de algo que parece ser nosso mas que na verdade foi apenas emprestado por um momento esse algo é sempre novo a cada degrau da nossa evolução para alguns será aceitar o filho sair de casa para outros será abrir mão do controle da vida alheia e no futuro como Francisco de Assis será abrir mão de nós mesmos nos oferecendo integralmente para o Cristo essa experiência sublimada foi a maior lição de vida de Chico Xavier suas experiências com as cartas sempre o reconfortavam e emocionavam pela possibilidade de promover o consolo e carinho mostrando que para além de tudo o amor sempre prevalece em 1939 desencarnou-se um de meus irmãos José Cândido Xavier e deixou sob a nossa responsabilidade a viúva com dois filhinhos a viúva de meu irmão era uma moça extraordinariamente humilde extraordinariamente bondosa e em 1941 ela foi acometida de grave distúrbio mental depois de alguns meses em que ela estava conosco em casa doente o caso agravou-se e foi preciso a internação numa casa de saúde mental sentei e comecei a orar e as lágrimas me vieram aos olhos então chegou-se a mim o espírito de nosso Emmanuel e me perguntou porque é que eu chorava então eu disse a ele que naquela hora eu me internecia muito por ver minha cunhada viúva numa casa de saúde mental em condições assim precárias então ele disse não você está chorando por seu orgulho ferido vocês aqui tem sido instrumentos para a cura de alguns casos de obsessão para a melhora de muitos desequilibrados e quando quando a prova ao senhor que a provação viesse debaixo do teto de vocês vocês estão com o coração você está com o coração amargurado ferido porque foi obrigado a recorrer a assistência médica o que é muito natural e uma casa de saúde mental um sanatório um hospício é uma casa de Deus você não deve ficar assim então eu disse a ele que concordava com ele mas que eu pedia a ele como espírito benfeitor que trouxesse a minha cunhada de volta ao lar porque a criança o segundo filho dela era paralítico e aquele choro da criança atestava a falta que o pequenino estava sentindo dela então ele disse que ela voltaria mas aquele ela voltaria que ele disse podia ser depois de muito tempo o que de fato só aconteceu depois de dois anos então ele disse eu queria que ela voltasse de pressa ele então me disse imaginemos a terra como sendo o palácio da justiça nós estamos aqui é para rasgar o processo ou é para cumprir o processo então eu disse estamos aqui para cumprir mas continuei chorando porque observei que o assunto era mais grave do que eu pensava então ele disse e por que você continua chorando eu então querendo me agastar muito indevidamente porque a minha atitude era desrespeitosa diante de um amigo espiritual tão grande e tão generoso eu disse eu estou chorando porque afinal de contas o senhor precisa saber que ela é minha irmã então ele disse assim pois eu me admiro muito porque antes dela você tinha lá dentro daquela casa trezentas irmãs e eu nunca vi você ir lá chorar por nenhuma a dor Xavier não é maior do que a dor Almeida do que a dor Pires do que a dor Soares a dor de toda a família que tem um doente se você então quer seguir a doutrina que você professa enquanto ao invés de chorar por ela você tome o lugar dela ao lado da criança que está doente precisando de calor humano substitua a nossa irmã que assim você vai exercer a fraternidade foi uma lição que eu não posso esquecer doutor Bezerra vindo ao encontro do amigo Chico aproximou-se e deu-lhe afetuoso e reluzente abraço e foi logo dizendo como vai Chico muito trabalho? ah sim doutor Bezerra o trabalho é uma bênção espero continuar trabalhando então vamos Chico a reunião está prestes a começar e Jesus já está a caminho embargados pela emoção permaneceram calados por alguns instantes e Chico na sua simplicidade pondo-se de pé fitou aquele belo par de olhos azuis que mais pareciam dois diamantes faiscando pronto a obedecer aquele convite o Chico ajeitou o paletó passou as mãos no rosto deixando transparecer sua disciplina de verdadeiro apóstolo do mestre doutor Bezerra observando os pormenores não pôde deixar de fazer uma brincadeira para quebrar a emoção do momento Chico falou doutor Bezerra deixa o paletó você não precisa mais dele suas vestes agora são outras Chico como que meio envergonhado sorrindo respondeu ao amigo com a humildade que lhe é peculiar doutor Bezerra se o senhor me permite irei de paletó tenho receio que os participantes da reunião não me reconheçam ainda me sinto um cisco de paletó ele irá dar-me uma presença melhor diante dos amigos o senhor não acha? doutor Bezerra já com os olhos molhados pelas lágrimas pensava consigo mesmo em silêncio meu Deus como pode no espírito da envergadura espiritual do Chico esconder tanta luz de trás de um paletó velho e amarrotado Chico sentindo a emoção e ouvindo os pensamentos do amigo falou-lhe oh doutor Bezerra foi neste paletó que eu aprendi a amar o meu próximo a respeitar o sofrimento alheio quantos bilhetes de mães em lágrimas foram colocados nos bolsos do meu paletó pedidos de preces rogativas por uma mensagem de consolo pela perda de um ente querido bilhetes simples mas eu não deixei de ler nenhum deles e chorava beijando aqueles pedaços de papéis sentindo-me um cisco era uma alegria muito grande levar as mãos os bolsos e encontrar aqueles pedacinhos de papéis que nada mais eram que bênçãos vindas dos céus para o meu coração confesso ao Senhor que eram um elixir revigorando do meu espírito o Senhor imagina que o meu paletó vivia perfumado de rosas que colocavam no meu bolso chegaram a dizer que o perfume era meu mas na verdade eram deles que me amavam muito portanto se o Senhor não se importar estou pronto mas serei mesmo é de paletó nosso Senhor Jesus Cristo irá sentir o perfume dos meus irmãos que sofrem na terra ainda tenho alguns bilhetes no bolso colocá-los a disposição de Jesus nosso mestre eu ainda me considero um verme rastejante vestido de paletó risos doutor Bezerra falou o Chico com alegria agradeço sua presença e companhia a paciência que sempre dispensou em minha caminhada pela terra sou-lhe muito grato o Senhor ajudou-me a concluir as tarefas com a doutrina espírita por este motivo eu nunca desisti de trabalhar obrigado naquele momento doutor Bezerra viu que realmente estava diante de um apóstolo do mestre Jesus levou as mãos iluminadas ao ombro do amigo e abraçando-o saíram deixando para trás dois rastros de luz em direção ao infinito e abraçando-o e abraçando-o